Se você acha que a Disney é só sucesso, você está muito enganado. A Disney tem vários filmes que foram completo fracasso e que quase faliram a empresa. Então nesse vídeo em parceria com a Jazz, a gente vai contar pra vocês 10 filmes super fracassados da Disney que você não fazia a mínima ideia que isso aconteceu com eles. Oi pessoas de bilheteria, beleza? Eu sou a Mayde e sejam bem-vindos ao Dear Mayde. Como eu disse no inicio do vídeo, hoje eu e a Jazz vamos contar pra vocês 10 filmes que foram super fracassados da Disney e que você possivelmente não sabia o quão fracassado eles foram. Então aqui no meu canal eu vou falar 5 filmes que eu escolhi e no canal da Jazz tem os outros 5 filmes que ela escolheu. Vou deixar o vídeo dela aqui em cima nos cards e na descrição. E tem um filme na listinha dela que nunca que eu ia imaginar que foi um fracasso da Disney. Então vem comigo conhecer a minha listinha. 1. As Crônicas de Nárnia, Príncipe Cáspia. As Crônicas de Nárnia foi uma baita franquia, um baita sucesso pro público adulto e infantil e não é de se esperar que tenha sido um fracasso dessa maneira. Mas sim, o terceiro filme de As Crônicas de Nárnia não chegou a ser assim um completo fracasso mas também não chegou a ser um sucesso perante os dois filmes anteriores da franquia. Enquanto os lucros do primeiro filme chegaram perto de 300 milhões de dólares, o terceiro filme não rendeu nem metade. Ele rendeu praticamente o mesmo que ele gastou pra ser produzido. Então não foi um fracasso, mas também não foi um sucesso. E eu não imaginava isso de Príncipe Cáspia porque é um dos meus favoritos. 2. Pinóquio. Pinóquio lançou em 23 de fevereiro de 1940. Se você é mais atenado na história, você sabe o que aconteceu em 1940, não é mesmo? Nesse ano se teve início com a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a pior época para se lançar filme, já que ninguém tinha dinheiro, o mundo estava em crise e ninguém tinha tempo pra coisinhas felizes, não é mesmo? Pinóquio foi o segundo filme de animação da Disney e ele não teve tanto sucesso quanto o primeiro filme, Branca de Neve, devido à época em qual ele foi lançado. Um fato interessante sobre o Pinóquio é que apesar do fracasso dele de bilheteria, ele foi um filme bastante renomado e foi o primeiro filme de animação a ganhar um Oscar. Ele ganhou o Oscar de melhor trilha sonora original com a música When You Wish Upon A Star. E assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, Walt Disney quis relançar Pinóquio em 1945 e aí foi um completo sucesso. Mas no primeiro momento, o Pinóquio foi um fracasso. 3. Nem que a Vaca Tussa. Nem que a Vaca Tussa é de 9 de julho de 2007 e é um filme que eu não esperava que não tivesse feito tanto sucesso porque é um filme que eu vi na minha infância e super adorei e... Tipo, né? Eu lembro que uma das vacas principais era dublado pela mulher que fazia a diarista e eu adorava ela. Nem que a Vaca Tussa foi na época o último filme em 2D produzido pela Disney. Ele rendeu só 110 milhões de reais pelo mundo todo, o que foi um prejuízo, já que esse valor ficou bem abaixo do que eles gastaram na época pra produzir esse filme. 3. Corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame é de 28 de junho de 1996. No auge do renascimento da Disney, a Disney queria se afastar um pouquinho das histórias de princesas e resolveu fazer um conto de fadas que não retratasse nenhuma princesa. Ele rendeu 325 milhões de dólares pelo mundo todo, o que não é um fracasso. Mas perante os filmes que foram lançados anteriormente a ele, como Pocahontas, em 1995, foi uma bilheteria bem baixa. Um dos principais problemas pra essa baixa bilheteria foi o fato do filme não especificar o gênero para o qual seria seu público-alvo. Não se sabia ser um filme de menina ou um filme de menino. E nessa dúvida, os pais não levavam suas crianças para ver esse filme. 5. Bom Dinossauro. Bom Dinossauro foi um dos primeiros filmes da União de Disney e Pixar. E ele foi lançado em 7 de janeiro de 2016. Bom Dinossauro foi o mesmo caso parecido com o de Corcunda de Notre Dame. Disney e Pixar queria fazer uma união que se afastasse um pouco das princesas, o que ficou naquele embate de ser um filme de menino, de menina, é um filme mais adulto, é um filme que eu vou ter que explicar meu filho o que que tá acontecendo. E teve aí essa baita dúvida. E acabou que Bom Dinossauro não recebeu feedback positivo quanto merece. É um baita filme. Mas as bilheterias ficaram um pouquinho fracassadas. Então é isso pessoal, esses são os 5 filmes fracassados da Disney. E você vai ver aqui no meu canal, lá no canal da Jess, tem os outros 5 filmes pra completar essa coleção de 10 filmes fracassados da Disney. Vai lá que tem um filme de princesa que foi fracassado. E vocês não vão nem imaginar porque é um filme maravilhoso, que hoje é um baita sucesso, mas na época foi um tremendo fracasso. É isso, um beijão. Lembra de se inscrever, de ativar as notificações e de deixar o seu like se for a sua primeira vez aqui. E é isso, um beijo. E tchau.